Mais uma vez, estou sozinho em meu quarto E tudo que nele existe serve apenas para provar o imenso vazio em que me encontro agora Meu olhar percorre essas paredes e acaba se fixando, como sempre, no teto branco e frio deste quarto Que como num passe de mágica, se transforma numa enorme tela onde começam a se projetar as imagens De um passado feliz que tive ao seu lado e que você não soube corresponder O primeiro olhar, o primeiro encontro, o primeiro beijo O calor de seu corpo, o grande amor que eu lhe dediquei e que você friamente desprezou Há quantos e quantos momentos de felicidade vivemos juntos Quando surgiram problemas, quando injustiças você cometeu Eu, eu sempre soube compreender e apesar do coração ferido, perdoar Sabe por quê? É que eu a amava muito Sempre tive pra você um sorriso amigo, um olhar terno E meus braços sempre abertos para recebê-la como uma menina desprotegida em busca de amor e carinho E você não soube entender tudo isso Por que foi tão ingrata comigo? Por quê? Eu pra você fui mais que companheiro Eu fui amigo, confidente, amante e portador de um amor tão imenso Por uma pessoa tão incompreensível como você Sabe, você teve a felicidade ao seu lado, tão perto E no entanto foi procurá-la em braços que não eram seus Em corpos que jamais seriam seus Iludida por luzes ofuscantes Perfumes, ambientes elegantes Risos falsos, carícias fáceis Você foi mergulhando cada vez mais Foi se precipitando num abismo sem fim Onde todos riam fingindo felicidade Onde todos se olhavam sem se ver Onde homens lhe amavam sem sentir Ah, eu sei Eu sei que você quer voltar Outros vieram me contar o seu arrependimento Mas eu juro Eu juro que se eu pudesse arrancar do meu peito Esta mágoa que me domina Eu correria pra você como um louco Tomaria você em meus braços E entre abraços e beijos Eu a amaria loucamente E sabe por quê? Porque eu a quero muito Porque eu ainda a amo muito Porque apesar de tudo Eu ainda gosto muito de você Eu ainda gosto muito de você Eu ainda gosto muito de você E aí Eu ainda gosto muito de você Obrigado.